O que os cervos de calda branca fazem? Vamos rever! O cervo de calda branca cria chifres ou asas? Chifres! Certo! Cervos jovens criam chifres. Para se esconder de animais assustadores no mato, o cervo de calda branca dança ou fica parado? Parado! Excellent! Para sinalizar para outros cervos, o cervo de calda branca levanta a cauda ou põe a língua para fora? Levanta a cauda! As caudas brancas indicam para os outros cervos onde eles estão. Quase completamos o quebra-cabeça. Para descer montanhas, o cervo de calda branca vai de patins ou em zigue-zague? Zigue-zague! Como? Bueno... Como? Como?